Oi! Começando mais um vídeo aqui neste canalzinho e desta vez é o Acopalipse! E a gente tem 60 segundos pra pegar alimentos e itens de sobrevivência dentro da casa, levar até um bunker e tentar sobreviver lá o máximo de tempo possível. Bom, desde que eu comecei a trazer jogos aqui pro canalzinho, vocês me pedem pra fazer uma gameplay de 60 seconds. Esse não é um jogo novo, ele é de 2015, eu acho, 2014, 2015. E tem muito tempo que eu não jogo, então... Então tá! Vamos jogar! Bom, a gente tem alguns modos aqui de jogo. Tem esse modo aqui que é o Apocalipse, que é o principal aqui do jogo. E esse aqui você tem que buscar os itens pela casa e aí sobreviver com os itens que você pegou. E tem esse modo sobrevivência, que é o que eu quero fazer com vocês hoje, que é basicamente sorte. Como assim? Bom, o jogo te dá os itens aleatoriamente. E é isso, vai lá filhão, boa sorte. Se vira aí trouxa. A gente tem três níveis de sobrevivência, eu faço o mais difícil. E o nível difícil você vai obrigatoriamente com dois membros da família. O abrigo está vazio. Problemas? Todos os dias. Ou seja, é o nível mais hard aqui desse modo. E é nesse que a gente vai, porque eu já quero começar como? Esse aqui é o Ted, essa aqui é a Dolores. Eles têm outros dois filhos que não conseguiram chegar a tempo. A gente tem aqui, ó, garrafas de água, sopa. A gente tem munição, mas a gente não tem o rifle. Ele geralmente fica pendurado aqui. Isso aqui é o manual de escoteiro. A gente tem também o baralho de cartas. E é isso, não tem kit médico. Não tem mais nada. Se vira aí. Só nós dois conseguimos. Não deu tempo de apanhar as crianças. Mas isso é só um treinamento. E elas estão bem, não é? É, é sim. Não temos muita comida. Ninguém está reclamando ainda. Mas até sopa enlatada pode se tornar um luxo em breve. Não deu tempo de pegar tudo, mas já é um começo. Espero que seja suficiente. Vamos lá. Hora de racionar mantimentos. Não vou dar nada pra ninguém. Eles acabaram de chegar aqui. Tá de boa. Eita, a barba do Ted já começou a crescer e a cara da Dolores é aquela mesma de sempre. Aquela cara de... Bom, não tem nada pra relatar sobre a Dolores e o Ted tá na mesma nenhuma novidade. Ok, não vou dar comida pra eles ainda. Nossa cidade continua altamente contaminada. Buscar mantimentos com esses níveis de radiação pode nos deixar doentes. É, não vou mandar ninguém pra nenhuma expedição lá fora por enquanto. Acho que a gente pode esperar as coisas melhorarem um pouquinho. Não há muito espaço aqui embaixo, então podemos sentir o cheiro de tudo. Hoje, quando um dos tijolos se soltou da parede revelando um buraco, ficamos enojados. O cheiro vem do buraco, é terrível. Devemos investigar? Sim. Ok, vamos investigar. Dia 3. Olhamos dentro do buraco com medo de alguma coisa. Com garras, dentes e outras partes mutantes e afiadas pudesse nos atacar. Mas nada aconteceu. Olha que ótimo. Bom, aqui diz que tinha uma ratazana lá dentro. Mas ela tava morta. Ela morreu tentando abrir uma lata de sopa. E aí a lata tava lá, então a gente tem aí uma lata a mais de alimento. Devemos ter um pouco d'água. Dolores está precisando. E o Teddy está com muita sede. Ok, hora de dar água aqui pros nossos dois personagens. Parece que a radiação continua muito forte. Ok, então não vou levar ninguém pra rua ainda. Já falamos de tudo que podíamos falar. Ninguém quer mais conversa. Gente, 3 dias. Casamento já deve tá uma boa bosta, né? Dolores não tá mais com sede. Tá muito cansada. O Teddy não tá mais com sede. E também tá muito cansado. Cansado do quê? O que vocês ficaram fazendo nesse abrigo aí, vocês dois? Safa de aéreos. Hora de racionar mantimentos? Não. Nosso bairro continua com altos níveis de radiação. Sair pra superfície seria um grande risco pra nossa saúde. Então não vai sair ninguém. Começou de novo ruídos, barulhos estranhos. O tempo todo. Será que vem dos tubos? Das paredes? Tem alguma coisa atrás da porta? Oh! Não sabemos. Estamos ficando loucos. Melhor sossegar e relaxar. Ou isso, ou vamos ficar paranoicos. Concordo. Vamos jogar aqui umas cartinhas. Dolores ainda está cansada e não consegue cair no sono. Teddy ainda está muito cansado e precisa de mais tempo. Ok. Não tão pedindo nem água, nem comida. Vou deixar quieto. Parece que a radiação continua muito forte. Sair. Blá, 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 blá. A não ser que você queira ficar doente. Não quero ninguém doente porque a gente não tem kit médico. Nossa munição sumiu. Ah, mano. Não pode ter sido roubada. Então deve estar por aqui em algum lugar. Precisamos achá-la. Precisamos, mas não temos lanterna. Então vamos procurar sem luz mesmo. Tava muito escuro pra achar as balas sem uma lanterna. Tecnicamente nós não as perdemos. Elas continuam aqui dentro. Ótimo. A Dolores tá reclamando que não consegue dormir. Ela tá precisando de um pouco de água. O Teddy também só quer umas gotinhas de água. Então eu não vou dar água pro Teddy ainda. Vou dar apenas pra Dolores. Bom, agora que começou a ficar complicada a situação, hein. Sentimos que algo estava olhando pra nós de um canto do abrigo. Achamos que era um rato. Mas se fosse, era um rato muito bem alimentado. Eita! De qualquer forma, decidimos agir. Era ele ou nós. E vai na mão mesmo, porque não tem machado e nem arma. Bom, eles ficaram procurando alguma coisa pra matar o roedor. Mas ele desapareceu e levou uma lata de sopa. Nossa, que bacana. Meu Deus, o Teddy parece estar com o pé na cova. Ele precisa beber algo imediatamente. E o Teddy está com fome. Meu Deus, calma. Beleza, comida pros dois. E apenas água para o Teddy. Eita! É duro estar aqui embaixo e viver aqui. Precisamos se dizer o melhor possível. Ou então, podemos ter ainda mais problemas. Gente, olha o desenho. Vocês entenderam isso aqui? É fácil ficar deprimido quando você está vivendo debaixo da terra. É uma verdade. Dolores ainda está cansada. Não consegue dormir. Ela não está mais com fome. O Teddy está muito cansado. Ele não está mais com sede. E ele já está satisfeito. Então, ok. Nada de alimento ou água para nenhum dos dois. Eles ainda não têm condição de sair. E vamos lá. Mais uma decisão difícil. Vimos uma pequena mala na soleira da porta. Não havia nenhum bilhete. E a vizinhança parecia vazia. Devemos olhar o que tem dentro. Sim. Então, já estamos tudo ferrado aqui. Tínhamos esperança de que seria um belo buquê de flores. Ah, pelo amor de Deus. Bom, parece que o que tinha lá era um rádio. A Dolores não está mais cansada. Não deixa passar tanta sede. Ok. Vamos dar uma aguinha aqui para a Dolores. E eles ainda não têm condição de sair. Beleza. Notamos cogumelos estranhos crescendo numa das paredes. Já quase não temos comida. Isso é verdade? Tem três lata e meia. Talvez seja uma boa ideia comer um daqueles cogumelos. Qual a pior coisa que pode acontecer? É você morrer intoxicado. Então, não faça isso. Podemos estar famintos, mas certas coisas nunca vamos comer. Mofo de parede é uma delas. A Dolores não está mais com sede. Ela está louca para comer algo. O Ted ainda está cansado. E se ele não beber algo, ele não vai resistir por muito tempo. Comida para a Dolores. E água para o Ted. Ok. Nossa esperança é que bravos soldados venham nos tirar daqui. Blá, 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 blá. Tá, beleza. Vamos deixar o rádio ligado. Conseguimos fazer contato. Os militares estão lá fora e estão vindo nos buscar. Agora tudo o que temos que fazer é ter paciência e esperar. Aquele soldado foi bem claro quanto a isso. A ajuda está chegando. Ai, gente. Tomara que não demore. Eu queria tanto sobreviver. O Ted finalmente descansou. E ele parece estar com o pé na cova. Ele precisa beber algo imediatamente. Desidrata fácil, né, Ted? Bom, a cidade ainda está com o nível de radiação bem alto. Mas o Ted está forte. Pode enfrentar os perigos da terra de ninguém. Então, ok. Vamos programar essa expedição. E aqui no diário está falando que eles encontraram aranhas por todos os lados. Tá, chegou a guerra de declarar... Tá, chegou a hora de declarar guerra às aranhas. Bom, a gente não tem inseticida. A gente não tem kit médico. Mas a gente tem aqui o manual de escoteiro. E eu vou usar porque, né? Ok. Enquanto eles procuravam as aranhas, eles encontraram aqui uma garrafa de água. Ótimo! A Dolores quer um pouquinho de água. E o Ted já matou a sede. Perfeito. Eu estava realmente preocupada com a água. Preparando a expedição. Quem deve sair? O Ted. E vamos ver o que ele vai levar. Bom, tem o manual de escoteiro. Tem o rádio. O rádio tem que deixar com a Dolores. Tem a sopa, a água e as cartas. E é isso. Ele não vai levar nada, não. Não, ok. Leva o manual de escoteiro. Vai que tem alguém lá fora que quer trocar por alguma coisa. Ele pode ser útil. Eita, que barulho é esse? Algo pingando. O que está acontecendo? A parede está molhada. Precisamos fazer algo. Salvem os mantimentos. Não tem o que fazer. Vamos pegar o rádio. Dia 14 conseguimos salvar o rádio. Antes que a água imunda entrasse na caixa. Beleza, perdemos aqui o baralho de cartas. Mas não tem problema. O telefone toca. Pensávamos que nunca mais iríamos ouvir um telefone tocando. Devemos mandar alguém para atender? Sim, vai lá, Dolores. Beleza, eram sobreviventes também. Quando eles começaram a conversar, a ligação foi cortada. A Dolores ainda está cansada. Ela quer um pouco de água. E ela está louca para comer. Água e comida. Vamos nos juntar em torno do rádio. E tentar sintonizar alguma estação. Acho ótimo. Alguma alma boa estava falando no rádio sobre uma mochila de mantimentos. Olha que ótimo. E aí a gente conseguiu duas garrafas de água, uma lata de sopa e um kit médico. Isso é ótimo. A Dolores descansou. Ela não está mais com sede e nem com fome. Hora de ouvir o rádio. Talvez a gente consiga alguma informação sobre como sair dessa enrascada. Bom, vamos para mais um desafio. Antes disso tudo acontecer, a família tinha muitos amigos, inclusive o velho Jim. E parece que ele sobreviveu ao apocalipse e está ali na porta querendo entrar. E perguntando se a gente quer comprar uma pedra. Uma pedra? Eu não vou comprar pedra. Tá maluco? Eu estou com fé que a gente vai sobreviver, hein, galera. Estou achando. Estou achando. O velho logo foi embora e não nos incomodou. Não deixe Dolores passar tanta sede. Ok. Toma aqui. Sabemos muito pouco do que está acontecendo lá fora. Ok, vamos sintonizar o rádio. Oh, meu Deus. Pelo menos não perdeu o manual de escoteiro. Ele voltou com duas latas de sopa e mais duas garrafas de água. O que é ótimo. E ainda com as cartas e com a lanterna. O Ted está com fome, está muito cansado e ele ficou doente. Mas a gente tem kit médico. Então água, comida e kit médico para o Ted. E sopinha para Dolores. Uma expedição é um risco. Mas precisamos urgentemente de mantimentos. A gente não precisa, não. Isso aqui está mentindo aqui, jogo. A gente está bem. Mas a Dolores acredita que vai sobreviver lá fora. Então eu vou mandá-la para lá. Bom, galera. Um desconhecido bateu aqui no abrigo. Ele propôs uma partida de baralho valendo duas garrafas de água. Vamos jogar? Vamos sim. Ali, ó. O Ted já está melhorzinho. Que sorte é nossa. Ganhamos a partida. Yeah! E duas garrafas de água. A barriga do Ted está roncando. O Ted está cansado. E ele já está curado. Beleza. Vamos dar comidinha para o Ted. Estamos muito otimistas. Blá, 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 blá. A Dolores vai lá para fora. E o que ela vai levar, hein, galera? Vou mandar o manual de escoteiro. Galera, olha isso. Eles receberam aqui uma mensagem no rádio. Disseram que o primeiro passo será localizar todos os sobreviventes. Hoje à noite, nossa área será sobrevoada por um avião. Temos que sair e sinalizar com uma lanterna. Ah, eu não acredito que a gente vai sobreviver no modo aleatório, difícil no primeiro vídeo. Será se? Será se vamos? Ninguém morre, pelo amor de Deus. Está proibido morrer. Estava tudo certo até a nossa lanterna pifar. Ui, por sorte conseguimos repará-la no último instante. Já estavam ouvindo o som do avião ao longe. O piloto não acerta nos viu. Tomara que venham mesmo nos buscar. O Ted não está mais com fome. E ele está ainda com muita sede. Então vamos dar aqui uma aguinha para o Ted. Se alguém quiser chamar a nossa atenção, é só bater a porta de nosso abrigo. Quem quer que seja, é muito persistente. Está lá há cinco minutos. Devemos abrir? Ah, e agora? Ah, não sei. É a salvação ou é a morte? Eu vou abrir. Abri. Aí abri a porta. Abri. Alguém começou a atirar em nós. E nós quem? Você só está ali ali no abrigo. O Ted está sofrendo por causa dos ferimentos. Ele ainda está cansado e a barriga está roncando. Então ele precisa comer. E a Dolores precisa voltar logo com o kit médico. Meu Deus do céu. Chegou. 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 Bom, a Dolores trouxe uma sopa, duas garrafas de água e o que eu mais queria, um kit médico. Caraca, ela trouxe muita coisa. Ela trouxe a máscara de gás. Ela trouxe o machado e ela perdeu, infelizmente, o manual de escoteiro. As feridas do Ted estão feias. Ele ainda está cansado. Ele precisa beber algo. E a Dolores precisa comer. Ela está muito cansada. Ok, ok e ok. Eles ouviram aqui algum barulho. Eles estão achando que é um rato. Como assim? Dois rabos. Meu Deus, temos que proteger nossos mantimentos daquelas coisas. Ok, vamos usar aqui um machado. Faz tempo que a Dolores não come nada. Tu deixa de ser mentirosa, Dolores. Tu dá três dias e eu come direto. Olha aí, galera. O silêncio parece total lá fora. Talvez seja seguro. Talvez não. Só saberemos depois de sair. O Ted está forte e ele pode enfrentar os perigos. Então eu vou colocar ele para uma expedição. Agora sim. Vai lá o Ted. E o que ele vai levar? Eu acho que ele tem que levar a máscara. Né? Não faz sentido? Ok. Ah, não. Não! Os soldados mandaram mais um comunicado solicitando a todos os sobreviventes que tenham paciência e esperem por novas instruções. Parece que a ajuda não virá tão rápido quanto esperávamos. Última vez que saímos, reparamos um tanque abandonado. Parece danificado, mas pode ter mantimentos úteis. Devemos mandar alguém para verificar? Sim. Vai lá, Dolores. Aí o Ted voltou. Tinha um rifle no tanque. O Ted voltou com cadeado. Voltou com munição. E ele perdeu a máscara de gás. Ah, cara. A gente precisava muito da máscara. Vamos mandar a Dolores amanhã para uma expedição. Uh! Eles avistaram um veículo próximo. Era um caminhão de sorvete que estava sem rodas e sem alguns outros componentes importantes. Se for usá-lo para sair daqui, vamos precisar encontrar algo para dar uma reforçada nele. O que devemos pegar é a lanterna, né? Precisa encontrar alguma coisa. Vamos à lanterna. Com a lanterna em punho, desbravamos a escuridão. Blá, 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 blá. Via muitas teias de aranha. A lanterna não sobreviveu. Uma pena. Ai, cara. Tá. A Dolores precisa ir lá para fora. Eu vou mandar ela com o rifle. O exército de novo. Pensávamos que eles estavam perto, mas algo os deteve. Parece que não sairemos daqui tão cedo. Não é possível. Eu só quero acabar isso. Meu Deus. No dia 44, estão batendo na nossa porta. Achamos uma carta que parece ser de outros sobreviventes. Pedimos para escolhermos uma pessoa que represente e que ela venha desarmada para uma reunião hoje à noite. Será? Ted, vai. Porque eu acho que o jogo tá dando aí todas as possibilidades da gente conseguir escapar porque não é possível. Gente, a Dolores voltou. Acabada. É verdade. Tudo verdade. Realmente há outros iguais a nós. Os chefes do grupo são gêmeos e irmão e irmã parecem simpáticos. Que alegria ver Dolores voltar ilesa da terra de ninguém. A gente pegou aqui uma lata de sopa, duas garrafas de água. Faz tempo que Dolores não come nada. Ela acabou ficando doente e o Ted já matou a sede. Ok. A gente só não tem kit médico. Bom, o Ted tá forte. Ele pode enfrentar uma expedição. E lá vai o Ted. E o que ele vai levar, galera? Eu acho que eu preciso deixar o machado aqui pra Dolores. Ai! Não vamos levar nada. Ok. Já tô 50 dias aqui embaixo. Eu só quero sair. O Ted voltou com duas garrafas de água, uma lata de sopa e a máscara que a gente tanto precisava. E também com o manual de escoteiro. Olha que maravilha. O Ted tá com fome e tá cansado. Ok. Vamos dar comida pro Ted. Ai, disse que alguém veio me salvar, gente. Por favor. A Dolores já tá ali virando um zumbi, gente. O que que tá acontecendo? Dolores ainda tá cansada e não conseguiu dormir. Ela não tá mais com fome, não tá mais com sede. Mas ela tá perdendo o juízo. E o Ted tá com fome. A Dolores vai surtar. Ela vai surtar. Vou dar aqui um pouquinho de água pra ela. É o exército de novo. Pensávamos que estavam por perto, mas algo os deteve. Parece que não sairemos daqui tão cedo como aqui. Por favor. No final da transmissão, pediram que levássemos alguns galões de gasolina para o ponto de ônibus mais próximo. Precisam dela para transportar. Isso vai demorar. Então vamos precisar de uma máscara. Vai. Só vai. Coloca a máscara e vai embora. Pronto. Deixamos os galões e estamos de volta à nossa casa. Ou melhor, ao abrigo. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. A Dolores não tá bem. A sua sanidade é questionável. A barriga do Ted tá roncando. E ele não recuperou as energias. Ok. Vamos dar comida pro Ted e vamos dar mais um pouco de água pra Dolores. Tá? Cagam nessa mulher. Ó o baratão aqui. Baratão radioativo. Meu Deus. A Dolores tá claramente enlouquecendo. Ela precisa de tempo pra descansar, mas não tem o que fazer. O Ted ainda tá muito cansado e precisando de água. Tá bom. Beleza. Mas eles tão reclamando aqui da barata. A gente não tem inseticida, mas vamos usar o manual de escoteiro. Ok. Eles conseguiram acabar aqui com as baratas. A Dolores tá muito imprevisível. Às vezes temos um pouco de medo dela. Ai meu Deus. A Dolores precisa comer. E o Ted tá bem. Vamos lá. Comidinha só pra Dolores. As paredes estão se mexendo. O abrigo não parece estar ficando cada vez menor. Temos que dar o fora daqui. Ok. Vou arriscar. Vou arriscar. Vou arriscar. Vai. Abre a porta. Vai embora. Há muito tempo que não tomamos banho. O gelo neste abrigo minúsculo está longe de ser agradável. Pensamos em tomar um banho, mas não pegamos nenhum sabão pelo caminho. Quem sabe não podemos improvisar com água e outra coisa. Sim. Com o que? Água e... Munição? Os dois já tão surtando. A Dolores tá claramente enlouquecendo. Ela não tá mais com sede. Ela ficou doente ainda por cima. O Ted precisa beber algo e precisa comer. E ele também ficou doente. Tá bom. É o nosso fim, galera. Que tal usar aquele rádio que encontramos? Pode estar havendo uma transmissão agora mesmo. Sim, por favor. Só tira a gente daqui. Ah, não, cara. Encontramos uma transmissão de um maluco que falava sobre conspirações e marcianos. Cara, não é possível. Não conseguimos tratar a doença da Dolores. A Dolores recuperou a sanidade mental. Ela não tá mais com fome. Ela não tá mais com sede. O Ted ainda tá doente. E ele ainda precisa descansar um pouquinho. E tá com muita sede. Ok. Águinha pro Ted. Algo tem feito bastante barulho nesta madrugada e não conseguimos dormir. Parece que tá vindo do chão. E por coincidência, acabamos de encontrar um bueiro. Ok. Vai verificar o que tá acontecendo. Vai com o machado. Se perder, dane-se. Ótimo. Encontraram o mapa. E o Ted ainda não se recuperou. Mas ele não tem fome e nem sede e nem a Dolores. Enquanto analisávamos o mapa, notamos algumas marcas que não eram originais. Alguém as adicionou. Hum, não sabemos. Talvez valha a pena mandar alguém lá verificar. Ok. É... Quem que vai? Deixa eu ver quem tá um pouquinho melhor. Eu acho que vai a Dolores. Vai a Dolores. Ok. O exército retomou as transmissões. E agora? Querem que um representante de cada grupo de sobreviventes da área se apresente na localização definida. Parece que querem consultar as pessoas antes de nos evacuarem. Gente, tira logo esse povo daqui! Seja como for, devemos mandar alguém. É a nossa melhor chance. Eu vou mandar a Dolores. Tô com mais fé nela do que nele. Conseguimos chegar à reunião. O soldado nos fez algumas perguntas. Anotou algumas coisas. Diz que eles iriam retornar com uma resposta. Mano, só me tira daqui. A Dolores tá doente e ela não tá mais com sede. O Ted precisa de tratamento, mas a gente infelizmente não possui. E o Ted precisa de água. Ok. Eu já tô maluca que é a Dolores. Será que estamos por conta própria ou alguém vai vir nos resgatar? É, eu tô achando que não. A vida no abrigo pode trazer muita tensão aos relacionamentos. E aí, eles querem um piquenique no parque. Eles vão morrer. Não faz sentido. Tá 70 dias no abrigo. Como é que vai pra um piquenique no parque essa hora, gente? O Ted já matou a sede. O Ted já matou a fome. Ainda não sabemos como tá a terra de ninguém. Será que é melhor arriscar e sair assim mesmo? Afinal, só se vive uma vez. O Ted tá precisando dormir. E a Dolores diz que pode cuidar de si mesma. Mas não temos certeza. Ah, tá bom. Vai, vamos mandar alguém. Vai lá, Dolores. Alguém tá na porta. Não conseguimos ouvir o que estão dizendo. Mas continuam batendo como loucos. Podem ser boas ou mais notícias. Abrimos a porta. Ou não. Ai, vamos abrir. Vamos abrir porque eu não aguento mais. Eu só quero sair daqui. Tô arriscando tudo. Levaram tudo. Levaram tudo. Todos os nossos mantimentos foram saqueados. Não conseguimos tratar a doença da Dolores. Devemos ter um pouco de água. Dolores tá precisando. Não há comida suficiente pra nós. Nem o Ted tem o que comer. O Ted precisa de tratamento. A Dolores vai sair na expedição. Ela não tem o que levar. Dolores está indo pra superfície. Tomara que ela vá ao de sã. Não vai voltar, gente. Não há comida suficiente. Nem o Ted tem o que comer. Ele precisa de água, mas não tem. Os irmãos sobreviventes voltaram aqui. Aí também não tem nada. Tá, eles estão aqui se lamentando. Não tem comida. Não tem água. Precisa fazer algo imediatamente. Alguém tá na porta. Não conseguimos ouvir o que estão dizendo. Mas continuam batendo como loucos. Podem ser boas ou mais notícias. Abrimos a porta ou não. Cara, vamos abrir. Já não tem mais nada. Já não tem mais o que fazer. Abra essa porta. Fim. É. Acabou. Hã? Conseguimos? Fomos salvos pelo exército. Fomos literalmente as lágrimas quando vimos aqueles lindos uniformes. Surge de lama radioativa. Tomara que este fim da nossa rota para a sobrevivência. Que possamos começar de novo. Ted parece estar com o Pena Cova. Ele precisa beber água imediatamente. Ted ainda está doente. Ted sobrevivemos 75 dias. Ok. Ok. Deixa bastante like se você quer ver mais gameplay de 60 seconds por aqui. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canalzinho. Um beijo. Tchau. Caraca, eu estou muito feliz, mas eu estou tipo muito... What?